As aulas suspensas devido à pandemia do novo coronavírus, muitos municípios do Alto Vale do Itajaí encontraram outra forma de levar o ensino aos estudantes, como é o caso da Secretaria de Educação de Aurora, que vai realizar o ensino à aprendizagem de forma virtual. Nós estamos aí com reuniões com os professores para nós planejarmos o que seria melhor para nós estar fazendo dentro do nosso município que alcançasse todos os nossos alunos, porque é um trabalho que a gente vem vendo aí, juntamente com o CODIMI, é um DIMI nacional, que a gente precisa chegar aos 100% dos nossos alunos. Não adianta a gente começar um trabalho, planejar um trabalho que chegue a 70%, 80% e não aos 100%. Então, planejamos com os professores já no decorrer desta semana, ainda estamos planejando com algumas turmas e algumas atividades que nós vamos preparar para estar levando para eles. Vale ressaltar que cada turma vai receber uma atenção especial dos professores, juntamente com a Secretaria de Educação. Creio que os PRES, a gente vai ter que fazer um trabalho também diferenciado, onde a gente vai elaborar apostilas com atividades para que eles possam estar desenvolvendo, juntamente com seus familiares, nas suas casas. Assim também como o ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano, que a gente viu a dificuldade de acesso à internet de todos esses nossos alunos. E para que essa atividade chega em casa com um trabalho diferenciado do professor, onde ele vai estar botando a explicação juntamente na apostila, juntamente com as suas atividades. O professor vai estar também programando um grupo de WhatsApp dessa turma, onde ele vai estar estabelecendo os horários que os pais vão poder entrar em contato com ele, para às vezes tirar as suas dificuldades que eles têm em relação a essas atividades. Então essa é uma forma que a Secretaria da Educação, juntamente com a direção das escolas, e também os nossos profissionais e os professores, achamos a melhor maneira que a gente consiga levar esse conhecimento mais prático e mais fácil, e os nossos alunos consigam resolver essas atividades com mais clareza, e assim a gente consegue dar continuidade ao nosso ano letivo. Já as séries finais, do sexto ao nono ano, também serão atendidas de uma forma diferenciada. O pai ou a mãe que tiver dúvida das atividades propostas pelo professor, que creio que não serão muitos, mas aqueles que tem, entre em contato com o professor, ele vai estar esclarecendo para você, às vezes até no ato particular, ou mesmo no grupo que ele vai estar formando. Ali vão estar os professores regentes de todas as turmas, e também vão estar os professores das aulas específicas. A gente não vai deixar nada sentado ao conhecimento dos pais. E deixar claro que essa apostila, ela vai chegar na mão de cada um dos nossos alunos. Jair Mir orienta que os pais que porventura não consigam ter acesso ao portal, e que não tenham internet em casa, podem entrar em contato com a direção da escola, para adquirir o conteúdo através das apostilas, porque nenhum aluno vai ser prejudicado. Estivemos planejando também essa semana, juntamente com o nosso Master da Secretaria da Educação, juntamente com a MAVE, onde todos os secretários fazem parte aqui nos nossos municípios, da nossa região. Então a gente assistiu uma conferência lá, teleconferência. A princípio, a gente estava programando fazer a apostila, mas como vai ficar muito curto o espaço de tempo, a gente elaborou todo esse trabalho, a gente achou melhor em fazer essas aulas dentro do portal do Educacim. Cada aluno vai receber uma senha de acesso ao portal do aluno, onde ele vai poder acompanhar todas as atividades que os professores vão estar colocando dentro desse portal. Ali eles vão estar resolvendo essas atividades. Claro que quem tiver dúvida, o professor também vai estar montando lá um grupo de WhatsApp, onde eles vão poder estar, às vezes, tirando essas dúvidas, ali no grupo do WhatsApp, com esse professor dessa disciplina, que seja de matemática, que é uma matéria um pouco mais difícil. Ah, vou ter dificuldade em certo conteúdo que a professora está nos passando. Entre em contato com ela. Eles vão estabelecer um horário definido para que cada pai consiga entrar em acesso. Deixar um pedido à nossa população. No dia 15, quarta-feira, a gente vai estar com o nosso pessoal, da nossa direção, tanto no Caminho dos Sonhos, como na Nagalvã, Nova Itália, a Fundos Aurora, eles vão estar fazendo um plantão para que todas as famílias passem na escola, claro, respeitando as normas de saúde, e passam ali para estar pegando a apostila para estar fazendo esse trabalho com todos os nossos alunos. Então, é bem importante, pais, tirem um tempinho, uma pessoa só, passam na escola, pegam a apostila e voltam às suas casas. E lá, juntamente com o seu filho, resolvam todas as atividades, juntamente com os nossos professores. E qualquer dúvida, a Secretaria também está trabalhando em regime de plantão, pode estar entrando em contato conosco. Legenda por Sônia Ruberti